Alma de Cristo Água do lado de Cristo Lava-me Paixão de Cristo Conforta-me Ó bom Jesus Escuta-me E entre tuas chagas Esconde-me E não permitas Que me afaste de ti Tu inimigo Defende-me E na hora da minha morte Chama-me E manda-me a ti Para com teus santos Louvar-te pelos séculos dos séculos Amém 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 Amém.